Música Superior Tribunal de Justiça aprovou súmula com o entendimento de que é abusiva a cláusula de plano de saúde que prevê carência para emergências e urgências médicas A carência nos contratos de plano de saúde é um período determinado em que o cliente precisa esperar para ter a liberação para atendimento médico e está prevista na lei 9.656 de 1998 Mas o STJ definiu com a súmula 597 que essa carência não pode ultrapassar 24 horas a partir da contratação do plano de saúde caso o paciente precise de alguma assistência de emergência ou urgência A súmula 597 é resultado de decisões reiteradas no assunto nas turmas de direito privado Em uma delas foi reconhecido que procedimentos não realizados imediatamente Implicaria um risco concreto de morte ou lesão irreparável sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao fazer contrato para preservar a vida, a saúde e a integridade física O que os tribunais têm entendido e o que o STJ agora sumulou é de que quando você contrata o plano de saúde você não tem uma ingerência com relação ao seu futuro O plano de saúde é um contrato de futuro incerto e não sabido Então eu contrato porque em algum momento eu vou precisar daquela cobertura E numa situação de urgência e especialmente de emergência Quando você tem um risco imediato de vida Você tem uma lesão irreparável de um órgão função Você tem que ter pronto atendimento